É preciso o Jim Wittner ou a fonte, hein? Ficaram o Marques do canto. Peraí, eu vou voltar. E o Kiko, seguiu o olhar? Eles deram o recalco. Eles deram o recalco. É o Kiko, é o memorial, por favor. Recalaram aqui, recalaram aqui. Cuidado, fica em cima da Amp. Fica em cima da Amp. Fica em cima da Amp que eu vou me suicidar. Claro. Mata alguém aqui mesmo. Olha o Ragnar, olha o irmão do limão. Alguém vem pagar o Ragnar, isso. Alguém vem pagar o Ragnar, isso. Alguém vem pagar o Ragnar, isso. Não dá. Ele tá protegendo, cara. Tão vindo, tão vindo. Tão vindo, Roland é suicida. Esconde, ele bebe. Cadê você, do nome? Contra o Cate. Tô... Bicha, que louco, pô. Tô... Tô... O Kato, que louco, pô. Tô... Tô...